Música O grupo Emidio Amoreiras essa semana não vamos falar de promoção. Oh, não fica triste não. Acesse o site emidio.com.br porque você conhece as promoções e você fica sabendo um pouco mais sobre o assunto que nós vamos falar hoje. Consignação. Me diz uma coisa, há quanto tempo você está tentando vender o seu carro e não consegue? De repente você deixou ele numa loja em consignação e não teve uma avaliação justa. Então traga o seu carro aqui no grupo Emidio Amoreiras porque eles vão fazer o melhor preço do mercado. Aí você me diz assim, mas o meu carro está precisando lavar, está precisando higienizar, eu já levei mas eu não tenho tempo. Então é o seguinte, você traz o seu carro, por exemplo, tem banco de couro? Esse daqui é um carro 2007, mas olha, ele já foi higienizado, ele está limpo. Eles trabalham o seu carro, o pessoal aqui é capacitado, o pessoal aqui é super profissional, vai vender bem o seu carro, mesmo porque eles investem, né? Olha, nós estamos aqui na TV, eles fazem rádio, eles fazem internet, jornais, eles anunciam o seu carro. Ou seja, tem muita gente vendo e com certeza você vai conseguir vender o seu carro. Está querendo comprar, está querendo fazer troca com troco? Por exemplo, você vai deixar o seu carro em consignação aqui. Aí chega alguém que não tem o dinheiro total para te pagar naquele valor. E aí o que o grupo Emidio faz? Eles pegam o carro, eles pagam o cliente à vista e pagam você também o dinheiro total. Você não tem que ficar com o carro do outro, aceitando troca. Você está entendendo? É o grupo Emidio que está há 22 anos no mercado, só eles conseguem fazer este plano muito bacana para você. Mesmo porque eles trabalham aí com vários bancos, com várias financiadoras. O importante para o Emidio Amoreiras é vender o seu carro, é comprar o seu carro. Eles bancam essa troca, eles têm essa facilidade de vendas. E aí, minha amiga, meu amigo, você já sabe, né? Aproveita, você que tem aí aquela paixão pelo seu carro. Olha aí, esse carro que a gente está te mostrando é um 2008. Ele é o banco de tecido, mas ele está limpinho e higienizado. Todos os carros são limpos e higienizados aqui no grupo Emidio Veículo. Então, como eu estava te falando, faz o seguinte, ó, está pegada aí no carro, não tem problema não. Tira uma foto do seu carro, tá? E põe na parede. Porque a partir do momento que você trouxer o seu carro aqui para o Emidio Amoreiras, você vai dar tchauzinho para o seu carro, porque eles vão vender o seu carro pelo melhor preço do mercado. Eles vão fazer justiça, porque de repente você cuidou super bem do seu carro, e aí leva lá o camarada a falar assim, Ai, vou pagar tanto, desvaloriza o seu carro. Isso não é legal, né? A gente que é mais, a gente que cuida do nosso carro, nós mulheres e os homens também, a gente quer ter uma avaliação justa. E é isso que um grupo como Emidio Amoreiras consegue fazer, porque estão simplesmente há 22 anos no mercado. Então, tira uma foto do seu carro, porque você vai dar adeus aí para o seu carrinho, ou velho, ou usado, ou aquele que você é apaixonado. Então, venha para cá, Emidio Amoreiras, nós estamos na Avenida Amoreiras, 3453, o telefone aqui é 3727-3300, você pode acessar emidio.com.br, e aí você vai beijar o seu carro, coloca um cobertorzinho que está meio frio, né? E diga adeus ao seu carro, porque o Emidio vai vender super bem e o seu carro super valorizado. Você merece essa parceria com o grupo Emidio Amoreiras. Estamos na escala Multimarcas. Olha, você tem que aproveitar ofertas incríveis para você que quer comprar o seu carro. E começando, um carro para a família. Esta ideia, HLX 2006 Flex, completa essa. Pequena entrada, mais 48 parcelinhas de apenas R$ 599. Mais um carro custo-benefício para você, é o Classic 2009 Live Flex. Pequena entrada, mais 48 parcelinhas de R$ 499. Escalamultimarcas.com.br, mais oferta para você, é o Palio 2008 Flex. Pequena entrada, mais 48 parcelinhas de R$ 399. E para finalizar, tem o Prisma 2011, 1.4 completo. Pequena entrada, mais 48 parcelinhas de apenas R$ 599. Anote o endereço aqui da escala Multimarcas. Abolição, 1.500. Telefone 3234 8789. Vem para a escala. Papai, nós estamos aqui para dizer que nós amamos muito você, que você é o melhor papai do mundo. Feliz dia dos pais. Dá um beijo, papai e filho. Tchau, papai. Tchau, papai. Aí, pai, Aruera. Obrigado por tudo que você tem feito por mim. Conselho. Te amo, pai. Queria mandar um beijão bem especial para o meu pai, Ricardo, que eu amo muito. E a Lulu quer mandar um beijão para o papai, Gustavo. Manda um beijão, filha. Venho desejar a todos os pais do Brasil, especialmente de Campinas, um excelente dia dos pais, com muito amor, carinho, paz, saúde. Desde já quero agradecer ao meu pai um momento especial para ele. É só agradecer por o que ele fez por mim e toda a felicidade do mundo para ele. Vai, eu desejo a todos os pais da região. Tudo de bom que tem aí para vocês tudo. Valeu. Nunca anunciou sua loja ou produto? Então não perca mais tempo. Peça já a visita de um de nossos representantes comerciais e receba todas as informações necessárias. Dessa maneira você irá notar que o investimento não é alto e que terá semanalmente toda a estrutura necessária para que faça ótimos negócios. Então pegue o telefone e ligue 3722-6044 e faça ótimos negócios. Bahamas Veículos, há mais de 28 anos do mercado, a número 1 de Paulínia. E aqui você encontra veículos zero quilômetro, todas as marcas e modelos, a pronta entrega, né Alexandre? Pronta entrega pelo menor preço de mercado. Quer um semi-novo? Vamos lá, eu tenho algumas opções. De 28 por 25,990 se a Montana é 2012 completa menos ar-condicionado. Próxima oferta, Alexandre. É um Honda Civic 2008 de 41 por 38,990. Pegamos o seu usado na troca, viu Gerson? Claro, aqui tem uma boa avaliação. E você tem que pegar o telefone, ligar, o telefone está no seu GC. Vou falar o telefone para você. Loja 1-3233-5100. Loja 2-3844-9200. Próxima oferta. Está procurando um Polo 2008 completo de 28, vou te fazer 25.990, é preço de carro popular, Gerson. E aqui tem taxas incríveis, né Alexandre? Taxas a partir de 0,99 e aprovação de cadastro por telefone. E você pode entrar no site também, bahamasveículos.com.br. Próxima oferta. Fox 2013 1.6 completo de 40 por 37.990, o menor preço de mercado. Próxima oferta aí na sua tela. Palio IKM 2010 completa de 34 por 31.990. Você tem que aproveitar para finalizar. Esse é um Gol G5, completo 2013. Esse carro de 32, eu vou te fazer por 28.990. Se você pegar o seu telefone e ligar agora aqui, Gerson. Barra 833-5100 ou... Ou 3844-9200. É isso aí, Gerson. Você tem que aproveitar, bahamasveículos.com.br. Você tem que vir para cá. Acesse o nosso site, faça o seu cadastro. Vem para cá. Estamos no Parque Dom Pedro, aqui na Móveis Trevisan. E é aniversário da Móveis Trevisan. E quem ganha o presente é você com as melhores ofertas, não é Elton? Isso mesmo, Gerson. Tudo em até 12 vezes fixas, com entrada para até 90 dias, com descontos de até 70%. E tem oferta, o estofado. Estofado, 3 de 2 lugares, várias opções de tamanho, várias opções de tecidos e cores. Isso, Gerson. Tudo isso para apenas 12 parcelinhas de R$ 258. Tem mais oferta, tem o rack. Várias opções de racks, várias opções de cores e acabamento de madeira, várias opções de tamanhos também. Tudo isso para apenas 12 parcelinhas de R$ 106. Agora, olha esta sala de jantar. Sala de jantar completa. Mesa, cadeiras e armário, várias opções de revestimento. Cor de vidro, cor de acabamento de madeira, mesa, cadeiras e buffet. Viu, Gerson? Tudo isso para apenas 12 parcelinhas de R$ 499. Mais um lindo estofado, não é? Na oferta. Isso mesmo, viu, Gerson. Estofado, 2 lugares mais canto, várias opções de tamanho, revestimentos e cores. Esse estofado tem almofadas soltas do assento e do encosto. Tudo isso por apenas 12 parcelinhas de R$ 332. Todo o mostruário da loja é com descontos especiais, não é? Tanto dessa loja aqui do Shopping Dom Pedro, como da Moraes Salles e em Piracicaba também. Você tem que aproveitar. Sinta a emoção de possuir um legítimo trevisão. Vem pra cá. Vem, já. A equipe da Vila Rústica Construção e Lazer sabe que depois de tanto trabalho, você merece ter um momento de descanso e lazer com a sua família e com os seus amigos. Por isso aqui você encontra tudo o que precisa para decorar esse cantinho especial aí na sua casa ou apartamento. A começar pelos pisos. Lindos e diferenciados. Também o famoso tijolinho à vista, que está bem em alta agora nas construções. E aqui você também encontra a parte de acessórios. São acessórios diversos. Panelas de ferro, panelas de barro, para você fazer aquela comidinha no capricho no fogão a lenha. Uma delícia, hein? Aliás, eles executam um projeto exclusivo para você com fogão a lenha, forno de pizzas, churrasqueiras e para decoração, lindos móveis rústicos para as áreas internas e externas da sua casa. Aquele atendimento todo especial, pagamento facilitado, rua Luiz Otávio, 427, telefone 3256-1399, site vilahujicanet.com.br, porque você merece ter um cantinho aconchegante aí na sua casa. Agora eu tenho um recado muito importante para você comerciante e empresário que está assistindo ao TV Webshop. Quer aumentar as suas vendas? Quer ver o seu produto divulgado em uma das maiores emissoras da nossa região? Então ligue em horário comercial no 19 3722 6044 e peça a visita de um dos nossos representantes comerciais. Ele vai até você, vai montar todo um planejamento e você vai ver que é sim possível anunciar o seu comércio, a sua loja ou a sua empresa na TV com um ótimo custo-benefício. Então anote 19 3722 6044 ou acesse tvwebshop.com.br. Inclusive no nosso site você confere depoimentos dos nossos clientes falando sobre o retorno que o programa oferece. Então ligue em horário comercial ou acesse tvwebshop.com.br, o seu canal de negócio. Mega dia dos pais, aqui no Mega Shop, aqui você encontra o presente certo para o seu pai. Olha só, tem camisetas a partir de R$ 29,90, polos a partir de R$ 49,90, tênis a partir de R$ 49,90 e camisas a partir de R$ 69,90. E mais, aqui você encontra várias opções de kits com até 30% de desconto. Venha montar o seu, tudo em até das vezes sem juros nos cartões. Tem Mega Shop aqui em Campinas e em Mugimirim. O Mega Shop é loja de fábrica da Alpargatas. E aqui você encontra produtos das marcas Topper, Rainha, Mizuno, Timberlã e Havaianas. Mega Shop, a oportunidade para toda a família. Vem para cá, você tem que aproveitar. Tem estas e muito mais ofertas. Nós estamos gravando aqui na loja de Campinas, mas tem também em Mugimirim. Vem para o Mega Shop! Meus amigos, vocês sabem que eu tenho chamado a atenção de todos para a importância de você escolher uma ótica ideal para resolver suas questões de óculos. Eu quero dizer que as óticas Ipanema, minha gente, há mais de 30 anos, tem compromisso sério com você em tudo o que faz. Você sabe que os mínimos detalhes fazem a diferença. E as óticas Ipanema está plugado nisto, você sabe que nós temos preocupação com atendimento, com a qualidade de produto, com preço, produtos que caibam no seu orçamento. Portanto, eu quero alertá-lo o seguinte. Vai pensar óculos? Vai fazer óculos? Não pense duas vezes. Não perca tempo por aí. Óticas Ipanema, ótica de primeiro mundo para todo mundo de longe. A número um. Vocês sabem que as óticas Ipanema, além de todas as vantagens que você tem para adquirir seus óculos, nós desenvolvemos os produtos das marcas próprias. É isso mesmo. São produtos com o melhor custo-benefício, com o melhor preço, sem perder a qualidade. Você chega a pagar até 80% a menos de produto de grife. Portanto, ao procurar unidade das óticas Ipanema, em Campinas e região, dê preferência aos produtos das marcas próprias. Agora, participe da promoção, volte às aulas, final de férias. É isso mesmo. Aproveite. A Cássia vai falar. Cássia, é com você, minha querida. É isso mesmo, Silvio. Promoção fim de férias com preços imbatíveis. Vamos lá? Tem solares lindos, diversos, masculinos, femininos, a partir de R$ 49,90. Óculos completo, armação, mais lente, até 4 graus, a partir de R$ 69,90. Claro que aqui você também encontra as principais grifes. Carreira, por exemplo, a partir de R$ 280,00. E você pode parcelar em 10 vezes sem juros. Ray-Ban, armações, solares lindos, a partir de R$ 290,00. E tem muito mais, né, Silvio? As óticas Ipanema, a ótica completa e atende você perfeitamente. Você está esperando o que? O nosso telefone, qual é, Cássia? 21-04-6000. Óticas Ipanema, ótica de primeiro mundo para todo mundo. De longe a número 1. Vem pra cá. Agora nós vamos apresentar uma grande oportunidade para você, empresário, que assiste ao nosso programa. Preste atenção neste vídeo. É um excelente negócio para muita gente. Gente, para você, empresário, você, comerciante, você, profissional liberal, que precisa ter um escritório e mesmo para você, investidor. A Lecons trouxe para a cidade que mais cresce economicamente no Brasil o Metropolitan Office Tower. É um empreendimento de alto padrão com o melhor preço que você já viu, certo, Débora? Certo, Hércules. Ó, Hortolândia a gente já pesquisou. Eu sei que em 5 anos ela triplicou o PIB. De 2011 para cá, triplicou a receita. Quase que dobrou a quantidade de indústrias e também de comércio. Só isso já é um excelente motivo para você ter uma sala comercial na cidade. Fora isso, presta atenção no capricho que a Lecons teve. O Metropolitan Office Tower, eu já sei que tem até ele ponto. Isso, Débora? Isso mesmo. Que mais? Catraca eletrônica. Segurança 24 horas. Isso mesmo. Anfiteatro para 400 pessoas. Já com camarim, data show, toda a estrutura que você precisa. A preparação completa para a internet. Isso mesmo. Banda larga. Tem também ar-condicionado. Ah, 100% dos estacionamentos cobertos? Tudo coberto. Gente, realmente é a garantia de você fazer um excelente negócio. Até porque na velocidade que está crescendo a Hortolândia, é certeza de que você vai ter uma valorização do seu imóvel em tempo recorde. Aliás, como tudo está crescendo aqui em tempo recorde, certo? Certo, certo. Para mais informações, você tem o plantão de vendas no telefone. 3897 5720. Se você quer um vídeo completo falando tanto sobre o Metropolitan quanto da cidade de Hortolândia, vai no site tvwebshop.com.br e informe-se muito mais. Metropolitan Office Tower. O melhor investimento para a sua vida. A Italínia preparou uma promoção que vai te deixar feliz da vida. Que tal preparar aquele almoço especial em uma cozinha dessas? Quer mais? Isso a partir de R$ 9,90 por dia. Ou assistir seu programa favorito em um home theater assim. Planeje qualquer ambiente Italínia a partir de R$ 9,90 por dia. Entrada para até 120 dias. E saldo parcelado em 24 vezes. Italínia. Compartilhando felicidade com você todos os dias. Papai, nós estamos aqui para dizer que nós amamos muito você, que você é o melhor papai do mundo. Feliz dia dos pais. Dá um beijo, papai e filho. Tchau, papai. Tchau, papai. Aí, pai, Aruera. Obrigado por tudo que você tem feito por mim. Conselho. Te amo, pai. Queria mandar um beijão bem especial para o meu pai Ricardo, que eu amo muito. E a Lulu quer mandar um beijão para o papai Gustavo. Manda um beijão, filha. Venho desejar a todos os pais do Brasil, especialmente de Campinas, um excelente dia dos pais, com muito amor, carinho, paz, saúde. Desde já quero agradecer ao meu pai um momento especial para ele. É só agradecer por o que ele fez por mim e toda a felicidade do mundo para ele. Desejo a todos os pais da região. Tudo de bom que tem aí para vocês todos. Valeu. Feliz da vida todos os dias. Despertando depois de uma bela noite de sono, preparando um almoço especial ou curtindo seu programa favorito. A Italinha sabe disso e cria ambientes aconchegantes, modernos e funcionais com a garantia de entrega e a confiança que só a fábrica, com a maior rede de lojas de móveis planejados do Brasil, pode oferecer. A Italinha quer você assim, feliz da vida todos os dias. A Guaporé é uma das principais lojas de móveis planejados Italinha de Campinas e região. Preços imbatíveis, né Fernandes? Cubra o preço e forma de pagamento. E sem dizer que o principal, você tem uma empresa aqui de Campinas há 35 anos no mercado, você sabe quem está aí na sua casa. Então você tem confiança total, pessoal super profissional para fazer a instalação. Você vai receber exatamente aquilo que você comprou dentro do prazo. E é realmente uma loja completa. Com certeza, você encontra tudo para decorar e revestir sua casa aqui. Toda a linha Deca que você está vendo aí, a parte de revestimento cerâmico, pastilha, papel de parede do mundo inteiro, piso laminado, móveis convencionais, estofado, sala. Realmente é uma gama muito grande de produto. Eu faço questão que você venha conhecendo um dos cinco endereços de Campinas aqui da Guaporé. E um grande diferencial que é o auxílio de uma equipe altamente especializada. Cinco lojas, os endereços no site... GuaporéPiso.com.br, lojas até as oito horas da noite, sábados até as seis horas da tarde. Aquele atendimento todo especial para você. Guaporé, beleza e qualidade para a sua casa. Vale a pena você conferir. Vem pra cá. Estamos novamente nas lojas RS, aqui de Amparo. E como sempre, cheio de novidades para você. São doze lojas RS espalhadas pela região. E com certeza, há sempre uma pertinho de você. Lembrando que nas lojas RS, além de jogos de quarto, jogos de cozinha e sala, tem também uma ampla linha de eletrodomésticos e colchões das melhores marcas do mercado. E com preços imbatíveis. Também, a única loja especializada em vendas de colchões sob medida. E mais, as novidades não param por aí. As lojas RS no plano Minha Casa Melhor. Isto mesmo. Peça já o seu cartão na Caixa Econômica Federal. E venha imobiliar sua casa aqui. Anote o endereço. Lojas RS, rua Comendador Guimarães 97, telefone 3807-5495. Aqui em Amparo. Vem pra cá. A TV Web Shop está com uma ótima novidade para você que está assistindo o programa. Acesse agora o nosso novo site. www.tvwebshop.com.br Muito mais dinâmico e cheio de ofertas para você. Conheça nossas equipes, faça contato direto com nossos representantes comerciais e muito mais. Acesse agora www.tvwebshop.com.br Papai, nós estamos aqui para dizer que nós amamos muito você, que você é o melhor papai do mundo. Feliz dia dos pais. Dá um beijo papai, filha. Tchau papai. Tchau papai. Aí pai, Aruera, obrigado por tudo que você tem feito por mim, conselho. Te amo pai. Queria mandar um beijão bem especial para o meu pai Ricardo, que eu amo muito. E a Lulu quer mandar um beijão para o papai Gustavo. Manda um beijão filha. Venho desejar a todos os pais do Brasil, especialmente de Campinas, um excelente dia dos pais, com muito amor, carinho, paz, saúde. Desde já quero agradecer ao meu pai um momento especial para ele. É só agradecer por o que ele fez por mim e toda a felicidade do mundo para ele. Vai, eu desejo a todos os pais da região. Tudo de bom que tem aí para vocês todos. Valeu. Agora eu tenho um recado muito importante para você comerciante e empresário que está assistindo ao TV Webshop. Quer aumentar as suas vendas? Quer ver o seu produto divulgado em uma das maiores emissoras da nossa região? Então ligue em horário comercial no 19 3722 6044 e peça a visita de um dos nossos representantes comerciais. Ele vai até você, vai montar todo um planejamento e você vai ver que é sim possível anunciar o seu comércio, a sua loja ou a sua empresa na TV com um ótimo custo-benefício. Então anote 19 3722 6044 ou acesse tvwebshop.com.br. Inclusive no nosso site você confere depoimentos dos nossos clientes falando sobre o retorno que o programa oferece. Então ligue em horário comercial ou acesse tvwebshop.com.br, o seu canal de negócio. Nunca anunciou sua loja ou produto? Então não perca mais tempo. Peça já a visita de um de nossos representantes comerciais e receba todas as informações necessárias. Dessa maneira você irá notar que o investimento não é alto e que terá semanalmente toda a estrutura necessária para que faça ótimos negócios. Então pegue o telefone e ligue 3722 6044 e faça ótimos negócios. Agora eu tenho um recado muito importante para você comerciante e empresário que está assistindo ao TV webshop. Quer aumentar as suas vendas? Quer ver o seu produto divulgado em uma das maiores emissoras da nossa região? Então ligue em horário comercial no 193722 6044 e peça a visita de um dos nossos representantes comerciais. Ele vai até você, vai montar todo um planejamento e você vai ver que é sim possível anunciar o seu comércio, a sua loja ou a sua empresa na TV com um ótimo custo-benefício. Então anote 193722 6044 ou acesse tvwebshop.com.br. Inclusive no nosso site você confere depoimentos dos nossos clientes falando sobre o retorno que o programa oferece. Então ligue em horário comercial ou acesse tvwebshop.com.br, o seu canal de negócio. Nunca anunciou sua loja ou produto? Então não perca mais tempo, peça já a visita de um de nossos representantes comerciais e receba todas as informações necessárias. Dessa maneira você irá notar que o investimento não é alto e que terá semanalmente toda a estrutura necessária para que faça ótimos negócios. Então pegue o telefone e ligue 3722 6044, 3722 6044 e faça ótimos negócios. A TV Web Shop está com uma ótima novidade para você que está assistindo o programa. Acesse agora o nosso novo site tvwebshop.com.br. Muito mais dinâmico e cheio de ofertas para você. Conheça nossas equipes, faça contato direto com nossos representantes comerciais e muito mais. Acesse agora tvwebshop.com.br. Agora eu tenho um recado muito importante para você comerciante e empresário que está assistindo ao TV Web Shop. Quer aumentar as suas vendas? Quer ver o seu produto divulgado em uma das maiores emissoras da nossa região? Então ligue em horário comercial no 19 3722 6044 e peça a visita de um dos nossos representantes comerciais. Ele vai até você, vai montar todo um planejamento e você vai ver que é sim possível anunciar o seu comércio, a sua loja ou a sua empresa na TV com um ótimo custo-benefício. Então anote 19 3722 6044 ou acesse tvwebshop.com.br. Inclusive no nosso site você confere depoimentos dos nossos clientes falando sobre o retorno que o programa oferece. Então ligue em horário comercial ou acesse tvwebshop.com.br. O seu canal de negócio. Papai, nós estamos aqui para dizer que nós amamos muito você e que você é o melhor papai do mundo. Feliz dia dos pais. Dá um beijo papai e filha. Tchau papai. Tchau papai. Aí pai, Aruera. Obrigado por tudo que você tem feito por mim. Conselho. Te amo pai. Queria mandar um beijão bem especial para o meu pai Ricardo, que eu amo muito. E a Lulu quer mandar um beijão para o papai Gustavo. Manda um beijão filha. Venho desejar a todos os pais do Brasil, especialmente de Campinas, um excelente dia dos pais. Com muito amor, carinho, paz, saúde. Desde já quero agradecer ao meu pai um momento especial para ele. É só agradecer por o que ele fez por mim e toda a felicidade do mundo para ele. Aí, eu desejo a todos os pais da região. Tudo de bom que tem aí para vocês todos. Valeu. A TV Web Shop está com uma ótima novidade para você que está assistindo o programa. Acesse agora o nosso novo site, tvwebshop.com.br. Muito mais dinâmico e cheio de ofertas para você. Conheça nossas equipes, faça contato direto com nossos representantes comerciais e muito mais. Acesse agora tvwebshop.com.br.